Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Eu convido você a fazer comigo o terço da Virgem Poderosa. É um terço a Nossa Senhora que é rezado de uma outra forma, que eu quero com você partilhar. Nas contas pequenas rezamos, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Nas contas do Glória rezamos, a Cruz Sagrada e levanta-se Deus. E nas contas do Pai Nosso, nós rezamos o Magnífico, que nesse terço você possa entregar a Nossa Senhora pedindo a sua poderosa intercessão. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No primeiro mistério contemplamos como Jesus nos deu um exemplo brilhante na luta contra Satanás e seu reino. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sob os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Deus, acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de vossa face, todos os que vos odeiam e vos perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No segundo mistério, contemplamos como Jesus venceu a morte e o inferno, pela sua paixão e morte na cruz. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sob os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Deus, acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de vossa face, todos os que vos odeiam e vos perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O terceiro mistério contemplamos. A cruz de Cristo que se tornou um sinal de terror para Satanás. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é Santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sob os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de vossa face, todos os que vos odeiam e vos perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No quarto mistério, contemplamos como Jesus deu à Virgem Maria a força de esnagar a cabeça de Satanás. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sob os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes, saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometer a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno, que assim seja. Ave Maria, Virgem Poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria, Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças do inferno Que assim seja A cruz sagrada seja a minha luz Não seja o dragão meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe as coisas vãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo do teu veneno Levanta-se Deus Intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria São Miguel Arcanjo E todas as milícias celestes Que sejam dispersos seus inimigos E que fujam de vossa face Todos os que vos odeiam e vos perseguem Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Quinto mistério Contemplamos Como Jesus deu à Virgem Maria O poder sobre Satanás eternamente Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade da sua pobre serva Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações Porque realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso e cujo nome é Santo Sua misericórdia se estende de geração em geração Sob os que o temem Manifestou o poder do seu braço Desconcertou os corações dos soberbos Derrubou do trono os poderosos Exaltou os humildes Saciou de bens os indigentes E despediu de mãos vazias os ricos Acolheu a Israel, seu servo Lembrando da sua misericórdia Conforme prometer a nossos pais Em favor de Abraão E sua posteridade para sempre Amém Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno Que assim seja Ave Maria Virgem Poderosa Imaculada Conceição Rainha das Vitórias Que as vossas lágrimas de sangue Destruam as forças do inferno A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Levanta-se, Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Que sejam dispersos seus inimigos e que fujam de vossa face, todos os que vos odeiam e vos perseguem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança a nossa salva. A vós, Bradanos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e continuaremos, unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Mãe, Nossa Senhora Virgem Poderosa interceda pela sua vida. Que você possa fazer esse terço todos os dias. Se você gostou desse terço, dê seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam fazer o terço da Virgem Poderosa e receber as bênçãos também nas suas vidas. E você que não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu quero estar com você, orar com você, pela sua vida, pelas suas necessidades. Porque eu creio que juntos, em oração, somos mais fortes. Fiquem com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria.